Toda forma de vida é construída por célula. A célula é a unidade funcional e morfológica de todos os seres vivos. Esses conceitos fazem parte da teoria celular. Mas será que o vírus vai contra tudo isso? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E galera, sempre fica nesse embate aí, nesse debate sobre se o vírus é um ser vivo ou não. Mas por incrível que pareça, se a gente fosse atualizar a teoria celular, o vírus também não vai contra. Porque, para tentar analisar como funciona, a teoria celular tenta repassar que para ter vida é necessário ter célula. E o vírus, por não ter célula, não é considerado um ser vivo para muitos. Lembrando que tem autores que consideram o vírus com vida e outros autores consideram o vírus sem vida. Mas se a gente for parar para pensar, o vírus começa a se comportar como um ser vivo dentro da célula. Então, de certa forma, a vida necessita da célula. Então, tudo fica no meio da célula. Então, se a gente fosse atualizar a teoria celular, para que exista a vida, nós necessitamos da célula. Então, o vírus não foge tanto disso. Ele não tem diretamente a célula, mas ele utiliza a célula indiretamente. Hoje a gente vai falar sobre vírus. Cuidado! E eu vou anotar tudo bonitinho aqui no quadro. Agora, eu aconselho vocês a pegar papel e caneta. A gente não vai ficar só naquele beabá. Eu vou falar coisas importantes, claro que eu vou falar coisas importantes para o seu ensino médio, para o vestibular. E logo depois você tem que resolver o exercício e fazer o simulado. Então, bora começar? Deixa eu mostrar logo o quadro aqui para vocês, um resumo que eu já preparei. Geral, vírus é a celular. Vírus não tem organização celular. Ele não tem o que a gente chama de célula, galera. Ele não tem célula. Outra coisa, o vírus é sem metabolismo próprio. Então, o vírus precisa do metabolismo de uma célula. Fora da célula, ele não tem metabolismo. Ele utiliza o metabolismo da célula. Ele é considerado um parasita intracelular obrigatório. Lembrando que intracelular quer dizer que ele vive dentro da célula. Ele é obrigatório. Para se comportar como um ser vivo, vamos dizer assim, ele tem que estar dentro da célula. Cuidado! Sem prova cair que no meio de cultura, para você criar vírus, é a mesma coisa que criar bactéria. Está errado. Porque para a bactéria, a bactéria já tem célula. A bactéria é formada por uma célula unicelular. O vírus, para você criar ele em laboratório, você precisa dele e mais células. Porque ele tem que ter alguém para infectar, para poder começar a se replicar. Não esquece disso, outra coisa. Vírus são resistentes a antibióticos. Pelo menos para o ensino médio, você nunca, para uma doença causada por vírus, você vai marcar na questão que você vai tratar com antibiótico. Geralmente antibiótico é para bactérias. Pode ser também para outros seres vivos. Mas vírus no ensino médio, você não trata com antibiótico, tá? Outra coisinha. Podem evoluir e sofrer mutação. E é isso que já leva para o outro lado, para alguns autores, dizendo que o vírus pode ser considerado um ser vivo. Por quê? Se comporta como um ser vivo dentro da célula, tem a capacidade de mudar, então ele pode mudar, sofrer mutação, então muita gente considera ele como um ser vivo também por causa disso. Tá? Então está tudo anotado bonitinho aqui. Possui DNA ou RNA, cuidado. Para o ensino médio, por enquanto, todo vírus possui DNA ou RNA. Se cair em prova que o vírus possui DNA e RNA, está errado. Outra coisinha. Virium. O termo vírus, a gente só usa o termo vírus quando ele está dentro da célula, quando ele infectou a célula. Quando ele está fora da célula, a gente não chama de vírus. A gente dá outro nome. A gente chama de virium. É apenas nome, apenas conceito. É uma única partícula viral fora da célula, tá? Composição básica do vírus. Isso cai em prova também. O vírus tem uma composição básica de quê, Kennedy? Composição básica de proteína e de ácido nucleico. Lembrando que os ácidos nucleicos vão ser DNA ou RNA. Galera, eu vou te mostrar que tem vírus envelopado. Mas nem todos são envelopados. Logo, a composição básica de todos os vírus, qual é? Fala para mim. Proteína e ácido nucleico. Então, bate um print aqui da tela e vamos continuar vendo mais características sobre os vírus. Agora vamos entender como funciona a estrutura do vírus. Na verdade, existem vírus de vários formatos. Só que a gente vai ver aqui um geralzão, mas para a gente ver a estrutura química do que a forma dele. Depois eu vou mostrar algumas formas diferentes para vocês. Mas só para ter um geral, tá? Olha para cá, galera. Já vou mostrar um vírus aqui para vocês com envelope, tá? Apesar que tem um vírus que é não envelopado. O vírus que é não envelopado, a única coisa que você vai fazer é tirar o envelope. Então é mais fácil eu colocar, porque o vírus que não tem é só você tirar, tá? Como é que funciona? Tem vírus que é chamado de envelopado, que ele tem na parte externa dele um envelope. O envelope existe uma teoria que quando o vírus penetra a célula ou ele sai da célula, ele acaba levando um pedaço da membrana plasmática da célula que ele invadiu. E a pergunta que eu faço, do que é feita a membrana plasmática? Lipoproteína. Logo, o envelope, ele é feito de lipoproteína. Traduzindo, o vírus que tem envelope, você vai dizer em prova que o envelope dele é lipoproteico, tudo bem? Olha, o envelope também pode ser chamado de involucro, lipoproteína. Tem gente que chama também de capsulado ou não capsulado. Geralmente é mais para bactéria. Se tiver cápsula, não tem outra questão para marcar, marca aqui a cápsula. Mas o correto mesmo seria envelope, tá? Tudo bem? Outra coisa, embaixo do envelope, o envelope também, só para colocar esses pontinhos aqui, são receptores. O vírus, ele tem que reconhecer a célula. Geralmente, esses receptores são glicoproteínas. Olha, o vírus, ele tem uma alta especificidade. Geralmente, tem gente que me pergunta, Kennedy, eu não entendo. Por que o vírus da gripe ataca o sistema respiratório? Por que o HIV ataca o sistema imunitário? Porque, geralmente, o vírus, ele tem especificidade celular. Ele tem uma característica para atacar aquela determinada célula. É por isso que o vírus da gripe, ele não ataca a outra célula, e sim as células do sistema respiratório. Porque essas glicoproteínas, elas são reconhecidas por determinado tipo de célula. Então, o vírus, ele pode ter determinada especificidade celular para determinada célula, tá? Então, bora sair do envelope? Como é o nome de todas essas bolinhas aqui, elas são proteínas. Elas são chamadas, cada bolinha dessa aqui é chamada de capsômeros. E o conjunto de todos esses capsômeros formam o capsídeo. Caiu em prova do que é feito o capsídeo. É feito de proteína, tá? Proteína. E onde é que está o ácido nucleico do vírus? Está dentro do capsídeo. O ácido nucleico, não esquecendo que, para o ensino médio, é DNA ou RNA, tá? Galerinha, o vírus que não tem envelope, o que ele tem? O vírus que não tem envelope, ele tem basicamente o capsídeo e o ácido nucleico. O vírus que tem envelope, ele vai ter o a mais, que é a lipoproteína. Às vezes as questões têm que te confundir. Dizendo que o capsídeo, que é lipoproteico, e o envelope, que é rico em proteína apenas. Errado, não esquece. Envelope é lipoproteína, e o capsídeo é formado apenas por proteína. E o ácido nucleico, DNA ou RNA. Outra coisinha que você já tem que estar fazendo esse esquema. A fusão do capsídeo mais o ácido nucleico, os dois juntos a gente dá um nome também. A gente pode chamar de nucleocapsídeo, tá? Nucleocapsídeo é a fusão dos dois. O nome desse espaço aqui, onde não está o ácido nucleico, aqui essa região onde pode ter também algumas enzimas que a gente vai ver, alguns vírus que tem, ela pode ser chamada de cerne ou core. Então essa aqui é a estrutura geral, que você pode dar uma anotada, lembrando que o vírus nem sempre vai ter essa organização, vai ser na forma de bolinha, mas isso aqui é só pra gente ter um geral de como é o vírus. Então dá um tempinho pra você bater o print, e bora continuar estudando vírus. Agora para falar um pouquinho sobre classificação de vírus. Eu não queria que você se assustasse com o que eu vou mostrar aqui atrás, porque eu só vou mostrar mesmo isso aqui bem detalhadamente, porque eu já vim em questões de ensino médio. Se não tivesse, com certeza eu não estaria mostrando pra vocês, tá? Só que como é que funciona? O vírus, lembra, ele é um parasita intracelular. Então ele entra na célula, eu vou te mostrar as formas como ele pode entrar em reprodução daqui a pouquinho. Só que o que ele vai fazer? O que vai comandar a célula do vírus é o ácido nucleico, ou o DNA ou o RNA. Então o vírus, apesar de ser construído basicamente de proteína e ácido nucleico, quem é o manda-chuva é o ácido nucleico. Então ou pode ser de DNA ou pode ser de RNA. E como é que funciona? Eu vou mostrar na classificação a mais usada por aí até no ensino superior, a gente pode classificar sete tipos. Eu vou mostrar basicamente pra vocês seis aqui, que nenhum seis realmente a gente precisa saber. Eu vou mostrar, na verdade, alguns que são importantes que caem em prova. Olha pra cá. Então olha essa, muito bacana esse meu esquema aqui pra você anotar e resolver alguns exercícios aqui no site. Não esquece, olha. Existe vírus que é de DNA. Quando você vê esse termo DS na frente, é que é um vírus de DNA de fita dupla. E quando você for ver esse SS na frente, é que é um vírus de DNA de fita simples. Kennedy, até então, eu pensava que todo o DNA tinha fita dupla e todo o RNA tinha fita simples. Não é tão assim pro vírus, tá? E por que tu considera, mesmo tendo fita simples, DNA? Porque tem timina. E o RNA? Porque tem uracila, tá? Então olha pra cá. DNA de fita dupla, o mais comum, o mais conhecido de todos. Posso dar como exemplo pra vocês um que ataca bactérias, que é o chamado bacteriófago T4, tá? Não quer dizer que todo bacteriófago, todo aquele que ataca bactéria, ele é formado por DNA. Mas existe o mais famoso de todos, que é o T4, o fago T4, que ele ataca bactéria que é de DNA. Daqui a pouco a gente vai estudar ele, tá? Mas existe sim DNA de fita simples, que eu posso dar um exemplo pra vocês, o parvovírus. O parvovírus pode acometer geralmente crianças, pode dar problemas cutâneos, pode dar vômito, ela pode dar problemas respiratórios também, tá? Só pra saber que existe. Vírus de RNA, eu posso ter RNA de fita dupla, por incrível que pareça, existe. Posso dar um exemplo pra vocês? Rotavírus, que pode dar problema gastrointestinal, pode dar diarreia severa, não sei se você já ouviu falar do Rotavírus, só pra saber que existe, tá, galera? Mas basicamente, tem três aqui que eu gostaria que vocês ficassem, fixassem, que vai ser importante pra gente resolver exercício. Quem são eles? São esses três últimos aqui. Esses três últimos aqui que pode complicar em prova. Existe o vírus de RNA de fita simples. Lembrando, se tem SS, quer dizer fita simples, tá? Existe um que é senso positivo, e existe outro de fita simples que é senso negativo, e existe outro que a gente chama de retrovírus. De novo, de novo, meus amores, existe vírus de DNA, DNA de fita dupla, me dá exemplo aqui, bacteriófago T4. DNA fita simples, parvovírus, como eu já falei. RNA fita dupla, rotavírus. Mas quem são os principais pra prova? Quem são eles? São esses três últimos aqui, que tem fita simples. RNA de fita simples pode ser senso positivo, senso negativo, ou RT quer dizer que ele é um retrovírus. O que é RNA senso positivo? Olha e acompanha esse meu esquema aqui. Quer dizer que ele, quando entra pra invadir a célula, ele já é o RNA mensageiro. Ele já tem informação pro RNA mensageiro. Pra quem não sabe, o RNA mensageiro é aquele que tem informação para formar diretamente proteína. Então o que acontece? Ele infecta a célula, ele já é o RNA, e já faz a tradução. Tradução é a produção de proteína. Então se cair em prova, RNA com senso positivo, ele já é o RNA mensageiro. Posso dar um exemplo pra vocês? Viros da dengue, altamente conhecido. É um RNA de senso positivo, tá? Agora existe alguns tipos de RNA de fita simples, que ele é senso negativo. O que quer dizer senso negativo? É aquele que é um RNA, mas esse RNA não é o mensageiro. É um RNA que quando entra na célula ainda tem que produzir o mensageiro. Então é um RNA que serve como molde ainda pra produzir o mensageiro. Então se cair em prova, se cair em algum tópico aí no meu material, falando assim, RNA de senso negativo, ele tem a informação já do mensageiro. Errado. É um RNA que ainda tem que produzir o mensageiro. Posso dar um exemplo pra vocês? Vírus influenza, vírus da gripe, que eu posso dar como exemplo também, a gripe suína. Tá? Então é um vírus H1N1, né? RNA de senso negativo. Agora o mais conhecido de todos é o retrovírus. Retrovírus o mais conhecido, posso dar exemplo pra você, o HIV. HTLV é outro exemplo, mas muito conhecido pro ensino médio é o HIV. O que o HIV ele consegue fazer? É um vírus de RNA, só que é um vírus de RNA que consegue produzir DNA. Ele faz o inverso, porque o mais comum é DNA produzir RNA, mas ele consegue fazer o inverso. Sabe por quê? O vírus de RNA, que é retrovírus, ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. Transcriptase reversa, não esquece, é o vírus que a gente chama de retrovírus. Então você anote isso aqui, volte o que eu falei se você não entendeu direito, bata um print e tente fazer o exercício. Agora vamos continuar falando mais de vírus. Agora vamos falar um pouquinho sobre reprodução viral. Claro que eu vou dar mais ênfase aqui pra vocês pra reprodução do bacteriófago. Vai ter outra vídeo aula que a gente vai falar da reprodução do HIV, onde a gente vai falar especificamente do HIV e até na vídeo aula que a gente vai falar também de dengue. Agora galera, lembra que o vírus ele é construído basicamente de quê? Do capsídeo, que é proteína, e do ácido nucleico. Tem vírus que tem uma coisinha a mais, que é o envelope. Como é que funciona? Existem os vírus, olha pra cá pra esse esquema, reprodução, que são envelopados, são aqueles vírus que tem uma coisinha a mais. Lembrando que o envelope é lipoproteína. Acredita-se que leva um pedaço da membrana plasmática. Tem vírus, galera, que ele entra integralmente com o envelope dele, lembra? Tem o envelope, tem o capsídeo e tem o ácido nucleico. Entrou integralmente com o envelope, posso dar um exemplo? Sarampo, gripe. Agora tem vírus que não entra com o envelope. Tem o receptor de membrana no envelope, ele gruda aqui, se funde com a membrana, e o que entra apenas é o capsídeo com o ácido nucleico junto. Lembrando que o capsídeo mais o ácido nucleico é chamado de núcleo capsídeo, tá? Posso dar exemplo de quem entra apenas o núcleo capsídeo e deixa o envelope, deixa o envelope, é o HIV. Grande exemplo. Mas como eu falei, bate o print aqui. O que vai importar mesmo nessa reprodução, o que você tem que saber, o que mais cai em prova, é a reprodução do bacteriófago. Agora deixa eu mostrar pra vocês realmente o que importa pro vestibular, que é a reprodução do bacteriófago. Bem simples, olha pra cá, mostrar pra vocês, olha. Existe a reprodução dos não envelopados. Grande exemplo de prova é o bacteriófago T4. Lembrando que o bacteriófago T4, o fago T4, ele é um vírus de DNA. Só que ele tem basicamente, olha, esse formato, o nome dele bacteriófago, fago quer dizer comer, ele come bactéria. Uma bactéria que ele adora atacar é a Escherichia coli. E coli, tá? E o que ele vai fazer? Ele injeta o DNA na Escherichia coli, deixa o capicídio dele pra fora, ele faz o processo que a gente chama de adsorção. Ele vai lá e injeta o DNA. Lembrando que a bactéria, a gente vai estudar ainda a bactéria, ela tem um cromossomo circular, então é onde tá o DNA dela, tá, galera? Tem outros pequenos pedaços de DNA, mas ela tem um cromossomo. Então ele injeta. Só que o bacteriófago, quando cai em prova, ele pode ter dois ciclos. O que a gente chama de ciclo lisogênico e o ciclo lítico. Agora, fique bem claro, não quer dizer que o ciclo lisogênico e o ciclo lítico estejam, na verdade, é apenas do bacteriófago. Não. Outros vírus também têm o ciclo lisogênico e lítico. Só que ele é o grande exemplo do vestibular. Deu pra entender? O ciclo lisogênico é quando o bacteriófago injeta o DNA e não faz nada pra bactéria por enquanto. O que vai acontecer? O DNA, ele adere ao próprio DNA da bactéria. E quando adere ao próprio DNA, ele fica aqui dormente, no período latente, que a gente chama de provírus ou profago. Lembra que isso cai em prova. De novo, o vírus bacteriófago, ele pode injetar, assim como outros vírus, pode injetar o DNA e quando não faz nada, fica na forma de provírus ou profago. Pode acontecer dele começar já a se reproduzir dentro da bactéria. Quando ele começa a se reproduzir, produzir, explode, produz novos vírus, esse ciclo a gente chama de ciclo lítico. Galera, é só o bacteriófago que faz isso aqui? Não. Posso dar um exemplo? HIV. Eu vou mostrar pra vocês que quando você é infectado pelo HIV, no começo, ele não te ataca logo, não começa a se reproduzir. Ele fica adormecido, fica num ciclo lisogênico. E de uma hora pra outra, hora pra outra não, depois de anos, anos, ele pode chegar no ciclo lítico, é quando ele começa a se reproduzir. E quando ele sai, olha o nome que eu vou dar, quando ele sai do ciclo lisogênico para o lítico, a gente dá um nome pra isso. Isso é chamado de indução. Sabe outro que faz isso também? O vírus da herpes. O vírus da herpes, eu vou ensinar pra vocês que a herpes, geralmente, ela aparece, some, parece, some, aparece, some. Quando ela some, é porque ela tá no lisogênico. Quando ela aparece, é porque ela tá no ciclo lítico. Então, não esquece, o lisogênico é quando o DNA tá na forma de provírus ou profago, e o ciclo lítico, quando tá destruindo a célula, e tá se replicando. Então, bate um print, pra depois a gente resolver o exercício sobre isso. Agora, pra terminar essa videoaula, eu vou mostrar três carinhas que pode estar relacionada em prova, ele pode falar do vírus, e pode falar também deles. Olha, quem são eles? São os viroides, os virusóides, e são os prions, tá? Os viroides, eles não são vírus, porque o que é um vírus, na verdade? Um vírus tem, basicamente, é constituída de proteína, mas aço nucleico. O que é um viroide, Kennedy é uma partícula de RNA, muito pequena, que ela tem o poder de infectar, e causar doença. Os viroides, eles são, eles causam doença, basicamente, só em plantas, tá? É RNA de cadeia simples, e circular. Tem esse aqui, que é o PSTVD, que ele causa doenças em batatas, tá? Então, é um tipo de viroide. O que é um virusóide? O virusóide, são iguais aos viroides. é um RNA pequeno também, só que eles precisam de vírus. Vou dar um exemplo. Hepatite D. Hepatite D, eu posso considerar um virusóide, é um RNA pequeno, que para poder atuar, causar hepatite, ela precisa estar junto da hepatite B, que é um vírus. Então, eu vou precisar de outro vírus, para o virusóide, ele poder atuar. E os prions? Os prions, galera, são proteínas infecciosas, que ficam doidas dentro do corpo. Posso dar um exemplo para vocês? doença da vaca louca. Se cair em prova, ah, nunca ouviu falar, se cair em prova, a doença da vaca louca, a doença da vaca louca, não é causada por bactéria, não é causada por protozoário, e nem por vírus. É uma proteína que fica doida, e começa a atacar, o encéfalo da vaca. Só que a vaca, ela começa a ter, o que a gente chama de ataxia. Ela começa a movimentar, igual uma doida. Agora imagina, galera, você está lá, olhando a vaca, e a vaca começa a se mexer. Você vai dizer, essa vaca está doida, essa vaca está com algum problema. Por isso que vem o nome, doença da vaca louca. É claro que não é permitido vender a carne, quando a vaca, ela está com a doença da vaca louca. Por isso tem que fazer todo o estudo, tem que estudar o cérebro, isso já caiu no Enem também. Por quê? Porque, primeiro, essa proteína, ela consegue sobreviver em grandes temperaturas, essa proteína também, ela consegue sobreviver se você resfriar muito, ela burla o nosso sistema imunológico, a gente não consegue produzir anticorpos contra ela, e ela consegue se replicar, ela consegue transformar outras proteínas igual a ela, e vai deixar o nosso encéfalo igual a uma esponja, e vai te matar. Só que no nosso caso, na espécie humana, vai provocar o que a gente chama de encefalopatia espondiforme. Fala pra mim qual é o nome? Encefalopatia espondiforme, que na vaca é conhecida como a doença da vaca louca. Lembrando, o que é prion? É um vírus? Não, é uma proteína infecciosa. Meus amores, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, e eu aguardo vocês numa próxima aula. Lembra que microbiologia, você tem que assistir aula por aula, pra você ir ganhando base. Então, essa aula de vírus, ela é muito importante pra você assistir as doenças virais, porque quando eu começar a doença viral, vai ter termos aqui que eu utilizei, que eu não vou mais reexplicar lá, você já tem que saber esse conceito. Por isso que é importante você assistir as videoaulas, todas bonitinhas, sempre na ordem, tá? Então, o tio QQ aguarda vocês numa próxima aula. Beijão! Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça, que na próxima videoaula, o tio QQ explica. E não esqueça.